então é isso, a gente sabe que o Jair Bolsonaro está travando uma guerra com os estados porque ele quer reabrir e os estados a maioria deles está falando não, mas espera aí calma, a gente nem chegou no pico ainda, cada um falou uma coisa, é verdade sabe por quê? Porque ninguém tem bola de cristal e a imprensa fica ali perguntando quando é que vai ser o pico? mas de fato ninguém sabe o Mandetta falou essa semana no Fantástico certo domingo? O nosso pico vai ser de maio a junho, ou seja a gente nem chegou no pico e já está falando em reabrir sem testar ninguém porque a quantidade de testes no Brasil é ridícula esses números que a gente mostra pra vocês são assim estimativas muito muito das desfasadas porque não tem teste tem gente morrendo enterrada sem teste e sem escrito lá no na certidão de óbito que foi Covid-19 não está sendo computada e aí o que acontece? aí a gente vê claramente a má intenção do presidente Jair Bolsonaro porque fazer um tweet desse que ele fez usando os dados que ele usou é muita má fé é muita má fé e é chamar o brasileiro de burro isso aí que ele fez é chamar o brasileiro de burro você veja aí que ele coloca dados do Covid dia 14 óbitos por um milhão de habitantes na Espanha 388 na Itália 348 França Bélgica Estados Unidos Inglaterra Alemanha Brasil 7 e ele colocou isso aí pra quê? pra dizer olha a gente está super tranquilo só que isso é muita má fé ou muita burrice neste caso eu não acredito na burrice neste caso específico eu não acredito na burrice aí é má fé por quê? primeiro Espanha Itália França Europa há quanto tempo você já está ouvindo falar que a Europa o bicho já estava pegando que depois da China qual foi o primeiro continente? Europa logo depois da China ou seja Itália Espanha França todos eles a coisa começou lá muito antes do que aqui no Brasil estes países a gente está vendo agora diminuírem seus números aqui no Brasil nós estamos começando a escalada ou seja como você pode fazer uma comparação como essa? eu te pergunto como você pode comparar o número de mortos por milhão de países que estão lá na frente da crise se comparados com a gente e mais como você pode fazer uma comparação dessas sabendo que aqui no Brasil as pessoas não estão sendo testadas ou seja que o número de subnotificações é enorme enorme como é que você pode soltar presidente da república líder de uma nação passando uma informação dessa para os seus cidadãos está querendo dizer o que? que aqui a gente não tem problema? que pode relaxar e ir para a rua fazer manifestação que ninguém vai pegar covid? é uma irresponsabilidade e mais do que isso neste caso é má fé é má intenção má intenção do presidente colocar uma coisa como essa eu fiquei estarrecida quando eu vi esse tweet tweetou está lá na página dele é muito revoltante é muito revoltante é muito revoltante do que isso é muito importante é muito importante é muito importante é muito importante